Mais uma derrota ardida, decepcionante e frustrante do Coritiba. 3x2 Flamengo com o gol do time carioca, o gol da vitória sendo marcado quase que aos 49 minutos do segundo tempo. Qual foi a estratégia do técnico Tiago Kozlowski? Por que rendimentos tão diferentes no primeiro e no segundo tempo? Quem mandou bem, quem mandou mal? E qual o impacto dessa rodada que vem sendo péssima até agora para o Coritiba para a sequência do Campeonato Brasileiro? Tudo isso a partir de agora aqui no De Olho no Jogo. Começando falando um pouco da estratégia da formação do Coritiba mais uma vez aí, equipe com três mudanças. Na rodada passada contra o Corinthians, cinco alterações, desta vez três modificações no time titular do Coritiba. Nomes como Diogo Batista, Seba Gomes e Francérgio, novidades na rodada passada, foram mantidos na equipe titular do Coritiba, que teve a volta do Giamerson na vaga do Vitor Luiz, a volta do Bruno Gomes, só que na vaga do Bianchi, não do Francérgio. Bianchi foi quem saiu do time Coxa Branca e Edu foi titular na vaga do Diogo Oliveira. Diogo teve uma virose aí durante a semana, não conseguiu treinar todos os dias, por isso Edu foi o escolhido. E o Coritiba, apesar dessas mudanças, manteve ali a sua formatação, manteve o seu esquema tático padrão, que vem sendo o 4-1-4-1, mas sob o comando do Thiago Kozlowski, com Diogo na lateral direita, Kucevic, zagueiro, mas pelo lado direito, Henrique, zagueiro, mas pelo lado esquerdo, Jamerson na lateral esquerda. Entre zague e meio de campo, o Francérgio. No setor de meio campo, Bruno Gomes e Seba Gomes, um pouco mais adiantados. Bem aberto pelo lado direito, o Robson. Bem aberto pelo lado esquerdo, Marcelino Moreno. De centroavante, o Edu. E qual que era a estratégia do Coritiba? O Coxa dava a bola para o Flamengo no primeiro tempo, chamava o Flamengo para o próprio campo, para explodir, sair em velocidade pelos lados do campo, especialmente pelo lado direito. Robson em cima do Felipe Luiz, era a jogada que o Coritiba queria, era o desenho que o Coxa estava esperando aí por toda a primeira etapa. Isso trazia impacto positivo, mas também impacto negativo. Qual que era o impacto positivo? O primeiro deles, o mais óbvio de todos. O lance do gol do Coritiba é originado nessa estratégia. Algo ali estudado pela comissão técnica do Coritiba e que conseguiu, e bem conseguiu, tirar proveito. O Robson não fazia recomposição até o final, ficava sempre próximo ao Felipe Luiz para receber essa bola em profundidade, já que o Flamengo estava com a bola, estava à vontade em campo. O Coritiba chamava o Clube Carioca para dentro do seu campo defensivo, para ter ali todo o campo ofensivo, para arrancar, para colocar a velocidade do Robson contra o Felipe Luiz, atleta veterano. E aos 13 minutos, lançamento do Francérgio, Robson disparou, chegou à frente do Felipe Luiz, sofreu o pênalti que ele mesmo, o Robson, converteu uma a zero coxa. Só que, se foi positivo no lance do gol do Coritiba, essa estratégia também acarretou em problemas defensivos do Coritiba. Como já expliquei, o Robson não fazia essa recomposição até o final, não ajudava o Diogo Batista. E aí, para piorar, nem o Francérgio, nem o Seba Gomes, Bruno Gomes, ninguém se aproximava por ali. Então, ficou, em muitos momentos, o Diogo Batista no mano a mano com o Bruno Henrique, tendo o Kucevic na sobra e também sendo um passageiro ali da agonia. Bruno Henrique fez o que quis no primeiro tempo. Foi por ali que o Flamengo criou boas situações. Quando estava 0x0 mesmo, o Bruno Henrique já havia feito uma boa jogada, a Gabigol mandou para fora e era o lado mais perigoso do Flamengo. O empate, é verdade, ocorreu no lado esquerdo, defensivo do Coritiba. O Marcelino Moreno foi fazer a recomposição, derrubou o Wesley dentro da grande área. Só que, fora essa jogada, o Flamengo concentrou todo o seu jogo no Bruno Henrique, principal jogador do primeiro tempo. O Flamengo virou o jogo, jogada do Bruno Henrique, passando pelo Diogo e pelo Kucevic, 2x1, e criou outras situações para ter marcado o terceiro gol próprio do Bruno Henrique. Teve uma jogada em que estava ele e o Gabigol contra o sistema defensivo do Coritiba, apenas um zagueiro do coxa e o Gabriel. O Bruno acabou tentando bater para o gol, ao invés de servir o Gabigol desperdiçando ali uma boa oportunidade. É verdade, o coxa também teve uma chance clara no fim do primeiro tempo com o Edu, mas o primeiro tempo foi todo do Flamengo. A gente tem que ser realista, tem que ser justo. Só que esse lance do Edu mostrou ali para o Curitiba qual o caminho para a segunda etapa. O Flamengo não estava legal nessa saída de bola. E até por uma questão estratégica, uma informação trazida pelo Nicolas França durante a transmissão na Transamérica, que o Thiago Kozlowski falou sobre isso na coletiva. O Curitiba tinha como estratégia adiantar essa marcação no segundo tempo, acreditando que o Flamengo, que teve um duelo importante pela Copa do Brasil no meio da semana, teria uma queda física, diminuiria a sua intensidade, o seu ritmo na etapa final. E o Curitiba, que no primeiro tempo já conseguiu essa jogada perigosa, recuperando a bola no campo defensivo do Flamengo, apostou muito nisso. Primeiro, teve modificações, saiu o Diogo, entrou o Nathanael, saiu o Francérgio, entrou o Bianchi, mas o Curitiba fez mudanças táticas também. Uma dessas mudanças, a marcação mais adiantada. Com 30 segundos, o Flamengo se embananou na saída de bola, cruzamento do Seba Gomes e Edu, empurrou ali para o fundo da rede, 2x2 no placar. Além dessa marcação mais adiantada, que gerou boas oportunidades ao Curitiba, o Coxa aproveitou muito mal elas, teve oportunidades que poderiam pelo menos terminar de forma perigosa, transformar o goleiro Matheus Cunha num personagem da partida, mas errou, seja no gesto técnico, no cruzamento, no passe, na finalização, seja na tomada de decisão, mas o Curitiba não conseguiu transformar esse volume que essa estratégia o deu, o rendeu, em chances claríssimas de gol, mas o Curitiba era superior no segundo tempo e, além dessa marcação mais adiantada, tinha também modificação na forma de se defender. Não ficava mais o lateral direito, já no segundo tempo, Nathanael, no mano a mano, como o Bruno Henrique tendo apenas o Kusevich na sobra. Um dos volantes, o Matheus Bianchi, se aproximava por ali. Então era um Curitiba que tinha superioridade numérica no setor, tinha um jogador na sobra, tirou essa valência, o Vlatskap flamenguista. Tanto é que o segundo tempo do Flamengo, muito pobre. A gente tá falando de um dos principais elencos do Brasil, você vai ter uma bicicleta do Bruno Henrique, um chute do Luiz Araújo e o lance do gol. Ou seja, muito pouco para que o Flamengo possa, pode render, para que esse elenco do Flamengo tem capacidade. Só que a questão de qualidade individual fez toda a diferença. Nos minutos finais, ali perto dos 45 minutos, o Bianchi recebeu uma bola em profundidade, chegou a entrar na grande área, mas ao invés de frear, tirar velocidade para servir que em linha de trás, tentou bater sem muito ângulo, desperdiçou a oportunidade. Já o Flamengo, quando o Gerson recebeu uma bola em que o Liseiro perdeu, a bola perdida pelo Curitiba, o Liseiro tinha opções de passes, era uma jogada razoavelmente fácil, forçou uma jogada individual, foi desarmado. O Gerson soltou uma pancada de fora da área, no ângulo do goleiro Gabriel, 3x2 para o Flamengo, uma derrota horrível para o Coritiba, uma derrota pesada para o Coritiba, numa rodada terrível. Por quê? Santos e Bahia venceram, então a diferença do Coritiba para o primeiro clube fora da zona de rebaixamento é de 7 pontos nesse momento, uma pontuação considerável. E para piorar, o Vasco também venceu, então o Coritiba ainda perdeu uma posição na rodada. A coxa é novamente o 19º colocado com 14 pontos à frente apenas do Lanterna América Mineiro. Mas agora quero saber de vocês, como que vocês analisaram o Coritiba 2, Flamengo 3? Quem mandou bem? Quem mandou mal? Qual foi a diferença na visão de vocês do primeiro para o segundo tempo? E por quê? Que de novo o Coritiba sofreu um gol no fim, não resistiu aí às tentativas do adversário, mais uma derrota de virada da equipe Coxa Branca. Comente livremente aqui na caixa de comentários e, por favor, se inscrevam aqui no canal. A meta do Diolho no Jogo é chegar a 10 mil inscritos ainda durante a temporada 2023. Torcida do Botafogo e com a entrevista do Mazuco deu uma moral, muitos botafoguenses se inscreveram, mas o objetivo aqui é chegar a 10 mil inscritos sempre focando na dupla atletiva nos times paranaenses. Essa meta sendo alcançada, sorteio de camisas do Coxa, do Atlético e do Paranaclube para todos vocês. Então, por favor, se inscreva, deixe o seu like para o YouTube recomendando os conteúdos do Diolho no Jogo cada vez para mais e mais pessoas. E espalhe para os seus amigos, familiares, nos grupos aí de WhatsApp, de Telegram, os mecanismos que você usa para se comunicar com a galera para discutir futebol. Para fechar, pegue o seu celular, faça a leitura desse QR Code aqui no ângulo superior do vídeo para ter acesso ao site da kto.com, principal casa de apostas do Brasil. E você pode se divertir, pode brincar, usando o cupom Diolho, tudo junto, tudo maiúsculo. Ao fazer o seu registro, vai ganhar 20% de bônus na kto.com, principal casa de apostas do Brasil, onde a diversão acontece. Então, por favor, usufrua desse benefício que o Diolho no Jogo e a KTO disponibilizam a todos vocês. Para ter ideia, segunda-feira tem jogo que interessa, que eu sou do Curitiba, Goiás e Atlético. Está dando favoritismo atleticano, 2,5 para 1 para a vitória do Furacão. Caso de vitória do Goiás, 2,9 para 1. Então, se você vai lá e aposta 100, que o Goiás vai vencer o Atlético, vai receber R$290,00, caso isso aconteça. Se acredita em vitória atleticana, aposta 100, ganha 250 na kto.com. Ao se registrar, use o cupom Diolho, tudo junto, tudo maiúsculo. Um abraço a todos, uma ótima semana. Nesta semana, teremos conteúdos interessantes sobre o Curitiba. Isley Manning, enfim, oficializado, como ele encaixa nesse time do Thiago Kozlowski. E também o material sobre o sistema defensivo do Curitiba, que não para de tomar gols. Então, Marek, na sua agenda, vamos nos falando nesta semana aqui no Diolho no Jogo. Um abraço a todos e até mais.